Bom, estamos aqui para mais um vídeo. Estou muito feliz de estar trazendo esse conteúdo aqui para vocês. Gostaria de pedir para você deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal. Como você vem acompanhando, a gente está numa frequência bem legal de vídeos aí. Isso aqui é para trazer conteúdo para vocês. Então, se você tem aí alguma sugestão, alguma ideia que você queira de conteúdo, pode deixar o seu comentário aqui embaixo. E se você gostar desse vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Quem sabe tem mais pessoas aí querendo aprender sobre React. Se você ainda não viu aqui no canal, nós temos vídeos ensinando HTML, ensinando Node.js também. E aqui a gente está trazendo uma trilha de React, ok? Então tá. No último vídeo, eu mostrei para vocês os hooks, o UseEffect, o UseState e o UseMemore. Existem mais hooks, mas eu não vou trazê-los agora, neste momento, porque a gente vai começar a criar algumas coisas. E aí, conforme a gente for precisando, eu vou encaixando esses hooks e vou explicando melhor para vocês. Perfeito? Ok. Então, agora, na última aula a gente criou esse input aqui. Aqui nós vamos criar como se fosse uma tela de login, ok? E para a gente criar essa tela de login, eu não quero sair criando input aqui toda vez, ok? Então nós vamos criar um componente separado aqui, que para isso é um dos benefícios do React, que a gente criar, componentizar as coisas. E aí nós vamos passar aqui a importar e vamos passar como props para esse componente o que a gente quer. Ficou confuso? Calma, que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é, dentro da pasta src, eu vou criar uma outra pasta chamada components, ok? Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo index.js. E aí dentro também eu vou criar uma outra pasta chamada input e uma outra pasta chamada button. Uma tela de login, precisa ter ali os inputs para a gente poder editar o usuário e a senha e o botão de entrar. Então eu vou criar esses dois componentes aqui primeiro. Eu vou começar pelo input, então aqui dentro eu vou criar um index.js. Eu não vou, nesta aula, mexer com CSS nem nada do tipo ainda. Não se preocupe que eu vou até inclusive ensinar como que a gente usa CSS com o style de components e com o próprio CSS aqui, ok? Então eu vou criar aqui uma constante, uma função, uma error function. Vou dar o nome de button component, ok? E eu vou retornar alguma coisa. Para eu não esquecer, eu vou exportar esse cara aqui como button component, perfeito? E agora eu vou colocar aqui um button, ok? Mas esse button eu preciso colocar um texto aqui, de entrar, próximo, voltar, enfim. Só que eu não posso deixar fixo aqui, porque senão toda vez que eu usar o botão vai ficar escrito voltar. Então eu preciso receber o texto que eu quero. Então para isso, eu vou receber aqui como props, que a gente fala assim, props, né? Como uma propriedade, eu vou receber, por exemplo, label ou name, tanto faz. E eu vou exibir este parâmetro aqui dentro, ok? E aí aqui, o button, ele precisa de alguns parâmetros. Por exemplo, o onClick. Eu não vou passar nada aqui por enquanto. Eu preciso do type para saber se é um botão do tipo submit ou alguma outra coisa, ok? Eu vou receber por enquanto estes dois parâmetros. E eu também passo eles aqui, o onClick e o type. E aqui eu falo, o onClick vai ser o próprio onClick e o type vai ser o próprio type. Ok? Então, eu criei um botão e eu recebo parâmetros aqui. Agora no meu input, eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar um index. Vou criar aqui o input component. Vou dar um turn. Antes de dar um turn, eu vou exportar este cara aqui. Então, input component. Esqueci o default aqui. Lembrando que aqui eu não estou ensinando JavaScript, ok? A gente está falando sobre React. Então, estou mostrando e explicando as coisas do React. Se você não sabe JavaScript, dá uma estudadinha antes de você entrar aí no mundo do React, ok? Bom, como eu já sei, eu não posso. Eu preciso ter um par espalhado, né? Expliquei isso no último vídeo de React. Então, aqui eu vou ter um label, porque o input geralmente tem label. Também vou receber como parâmetro este label aqui. Então, eu vou receber aqui em cima o label e depois o meu input. E aqui eu tenho meu placeholder, que eu também vou receber como parâmetro, o placeholder. Eu tenho o tipo desse input, que também vou receber o type, eu tenho o value, então vou receber o value e eu tenho o on change, que é quando eu digitar alguma coisa vai ser executada. E eu vou receber tudo isso aqui em cima como parâmetro, o placeholder, o type, o value e o on change. Perfeito? Vou salvar. Agora, dentro do index que eu criei aqui, eu vou simplesmente importar o input, só que eu não vou colocar como component, só vou colocar input. E vou também importar o botão component, só que eu também vou tirar a palavra component. E aqui por último, eu vou dar um export e vou colocar o input aqui dentro e o botão aqui dentro. Rafael, por que você está fazendo isso? Olha só, vou mostrar. Dentro do app aqui agora, nós vamos importar. Então, eu faço import dessa maneira aqui, coloco o barra components. Pronto, eu não preciso colocar barra input, barra button e cada componente numa linha. Eu simplesmente faço isso e aqui dentro eu tenho acesso ao input e o acesso ao button, que são os componentes que nós criamos. Então, eu vou apagar tudo isso aqui e eu vou chamar o input. Então, aqui o input tem que ser com letra maiúscula. Os nossos componentes têm que ser com letra maiúscula, porque aqui a gente está criando um componente. Se eu passo com letra minúscula, vai ser o input do próprio HTML e não é esse cara que eu quero. Então, o i, sempre que a gente criar um componente com letra maiúscula, ok? E aqui eu passo os parâmetros. Então, por exemplo, o próprio VS Code identifica que eu tenho o Plessy Holder. Então, eu vou passar aqui, por exemplo, digite seu e-mail. Eu tenho aqui também o label. Deixa eu só ver se foi o label que eu fiz. Isso, label. Então, eu tenho aqui o meu label também, que é e-mail. E vou deixar assim por enquanto. Vou criar um outro aqui, que vai ser Place Holder, do tipo Digite Sua Senha. O label vai ser Senha. E o type vai ser do tipo Password. Aqui, ó, eu só vou colocar também o type do tipo e-mail. Beleza? Agora, por último, eu vou usar o Button, também com letra maiúscula. E como é um componente, eu abro e fecho dessa maneira, ok? Porque é um componente. Então, é a mesma coisa que eu pegar o que eu fiz lá e colar aqui, só que eu não estou recriando toda vez. Então, o label também espera um botão. Vai ser do tipo Entrar. E o meu On Click. Aliás, não vou passar, só vou passar o type do tipo Submit. Ok? Eu vou apagar essas coisas aqui em cima. Vou apagar isso aqui, porque eu não preciso agora. E vou estartar a minha aplicação. Aguardar um pouquinho. Vai listar. E eu tenho aqui, ó, meu e-mail, a minha senha e o meu botão. Então, perceba que a gente criou uma vez só o input, uma vez o nosso botão. E a gente simplesmente importa e passa a usar esse cara onde a gente quiser. Ok? Então, para a gente simular de fato aqui, como se fosse uma tela de login, eu vou criar aqui, então, o meu e-mail, sete e-mail. Vou criar um estado aqui, já ensinei isso. Ele vai começar como uma string vazia. E vou criar um outro estado aqui chamado password setpassword. Também vai ser uma string vazia. Então, e-mail e password é o nome do meu estado. E sete e-mails, setpassword, são as funções responsáveis por trocar o valor do estado. E aqui no input do tipo e-mail, eu passo o value, que é e-mail. E o meu onChange vai ser... Vou pegar o evento e passar ele lá para dentro do e-mail. Então, eu pego através do ev.target.value. Show de bola! E aqui também, ó... Eu vou passar aqui o value. No caso da senha, o value é o password. E o onChange... Pego o evento, setpassword, ev.target.value. Show! Agora eu vou fazer o seguinte, ó... Eu vou criar uma função chamada login, por exemplo. Vai ser uma error function. Show! E eu só vou dar aqui, ó... Um console.log no meu e-mail e no meu password. E aqui no botão eu vou tirar o tipo submit e eu vou passar um onClick. Faço uma error function do tipo vazia aqui e faço a requisição para a função login. Show de bola! Salvei! Vou lá. Vou clicar com o botão direito e inspecionar. Vou aqui em console. E eu vou agora digitar, por exemplo, o meu e-mail. Um e-mail qualquer. A senha. E vou clicar em entrar. Fazendo isso, aqui embaixo, ó... No meu console eu tenho o Rafael, que foi exatamente o e-mail que eu digitei. E a senha, que foi exatamente o que eu digitei. Vou colocar aqui, ó... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cliquei em entrar de novo. Aparece o meu e-mail. E é exatamente assim que eu coloquei. Então, dessa maneira, a gente cria um componente uma vez. E sempre que a gente quiser, nós vamos lá e vamos importar ele. Qual que é o benefício disso? Pensa o seguinte. Você está usando input em tudo que é lugar. Sei lá, você tem 20 páginas que estão usando esse input. Imagine só que, de repente, você está trabalhando em uma empresa, em um projeto. E, de repente, o pessoal chega para você e fala, olha, Rafael... Chega para mim, no caso, né? Rafael, olha, nós vamos mudar a cor do botão. Você já pensou eu ter que entrar em todos os lugares que eu tenho um botão e trocar a cor dele? Você já pensou? Então, dessa maneira aqui, se eu quero trocar alguma informação, eu vou na pasta components, vou no meu botão e troco aqui. Pronto. Todos os lugares que estão usando esse button vão automaticamente se atualizar. Então, eu não tenho um trabalho de toda vez ter que ficar trocando e entrando e procurando, se você esquecer algum lugar, enfim. Claro que se você mudar algum parâmetro, aí sim, não tem como. Você vai ter que entrar onde você está usando, importando o botão e fazer a alteração, o ajuste, porque o teu componente também mudou, ok? Então, isso aqui é um benefício que nós temos do React, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. A gente criou o nosso componente. No próximo vídeo de React, eu vou ensinar como usar o style de components aqui para a gente criar os nossos CSS, tá bom? Então, até mais!